O J.A.J. me ajudou a ter mais certeza sobre as minhas escolhas profissionais e também sobre a carreira que eu seguiria, que no caso é Letras. Eu acho que eu era muito tímido, eu aprendi a desenvolver essas habilidades sociais e tudo mais e aprendi um pouco da área que eu quero, que é trabalhar com comunicação. Hoje eu estou fazendo design gráfico, que é comunicação visual. Hoje eu aprendi a construir um mundo melhor, sabe? A aceitar as pessoas e principalmente a me aceitar, sabe? A me aceitar. Começa por mim e passar isso para as pessoas é muito bom e eu pretendo continuar e seguir isso. É de total evolução, talvez. Talvez não, certeza. Porque eu tinha a mente muito presa e muito padronizada para a sociedade. Hoje em dia eu consigo ver além de horizontes. Agora, tipo, eu consigo ver uma parada e ver várias outras ao mesmo tempo. Até conseguir abrir um pouco mais meus pensamentos, ter um pouco mais de vontade em questão de fazer certas coisas também. Eu consegui me conscientizar da minha juventude e conquistar o meu espaço como jovem. Para mim, esse foi o legado mais importante. No início, éramos sete jovens vindos de escolas públicas do Rio de Janeiro. E agora, um ano e meio se passou, estamos lançando uma publicação através do programa Jovem Jornalista. E aí Obrigado.